Porque tantos líderes não gostam do recrutamento pela internet Já ouvi falar de muitas pessoas, muitos líderes, que a internet acaba com a essência do multinível Com aquele negócio do cara a cara, da conexão entre as pessoas Que é o que torna o marketing de relacionamento no marketing de relacionamento Afinal a base dele é a conexão entre as pessoas, é o relacionamento Mas deixa eu te contar um negócio, isso é tudo balela A verdade é que os métodos tradicionais não funcionam da mesma maneira que antigamente nos dias atuais E isso já vem acontecendo desde antes da pandemia do coronavírus Então fica comigo até o final do vídeo porque você vai entender aqui Por que focar só no multinível tradicional não vai te dar o resultado que você quer ter com o seu negócio no marketing multinível A internet abriu portas para que muitas pessoas que antes não conseguiam alcançar ninguém Começassem a alcançar prospectos no país todo E para alguns no mundo todo Existem basicamente dois tipos de líderes que odeiam o recrutamento pela internet Aquele líder que já está consolidado no mercado através dos métodos tradicionais há anos Talvez até décadas e ele acredita que não precisa da internet para fazer o negócio funcionar Então ele meio que esnoba, meio que ignora o mercado digital Porque para ele ele já está consolidado há anos e não precisa disso E o outro líder que diz que a internet não funciona é o líder que tentou e não conseguiu fazer dar certo Seja por qualquer motivo, seja porque fez da forma errada Ou até mesmo porque simplesmente ele não viu resultados rápidos e desistiu antes da hora A verdade é que esses top leaders que estão consolidados no mercado há anos Com redes enormes, com milhares de pessoas já se deram por vencidos E começaram a focar na internet para continuar fazendo seus negócios crescerem Não tem como negar, nos métodos tradicionais você precisa gastar com gasolina Com deslocamento, com comida na rua E ainda gastar tempo, que é um recurso precioso Com reuniões, com apresentações e com pessoas que possivelmente vão acabar dizendo não Ao invés de sim na hora de você fazer o fechamento Pela internet você dá adeus a esses gastos e ainda pode trabalhar no conforto da sua casa Ou então da onde você quiser Podendo alcançar milhares de pessoas todos os dias Enquanto nos métodos tradicionais você precisaria trabalhar o triplo Para atingir nem a metade do número de pessoas que você pode atingir pela internet Se você trabalhar do jeito certo Deixa eu te dar um exemplo Nos métodos tradicionais, um profissional que está começando Ou que está há algum tempo no mercado, mas ainda não conseguiu desganchar a sua rede Pode alcançar, em média, 10 a 20 pessoas por dia Estou falando a ser claro de uma pessoa que não é um top leader Que tem uma rede com milhares de pessoas, que tem vários contatos Não, estou falando de uma pessoa que está começando Ou que está no mercado e tem alguma dificuldade ali Então por isso que não conseguiu desenvolver o seu negócio ainda E é aquele trabalho que todo mundo já está familiarizado Você pega, faz uma lista de contatos com todo mundo que você conhece Chama todo mundo no WhatsApp, manda mensagem, liga E até consegue marcar algumas reuniões, marcar algumas apresentações Faz a apresentação e provavelmente no final das contas você acaba ouvindo mais não do que sim E isso é normal no multinível O problema está quando você chega no final dessa lista Você já falou com todo mundo Você provavelmente ali pode ter até conseguido alguns contatos, alguns cadastros na sua rede Você pode ter conseguido fazer algumas vendas Mas a verdade é que a maioria das pessoas diz não E quando você chega no final da lista A maioria das pessoas acaba voltando para o início da lista E falando de novo com as mesmas pessoas E aí fica naquele estigma Aquele estereótipo do chato do multinível Aquela pessoa que só sabe falar da empresa dela, do negócio dela E as pessoas quando te veem na rua acabam até atravessando E muitas pessoas quando chegam nessa barreira do negócio acabam desistindo E essa é uma limitação do método tradicional que é muito difícil de contornar É por isso que existem poucos top leaders no mercado E muita gente que está começando Porque muita gente ainda está presa a este método tradicional Já pela internet você não precisa se preocupar com a sua lista acabar Trabalhando da maneira certa você pode atingir novas pessoas todos os dias E realmente ter uma lista infinita Uma lista que não para de crescer E o melhor com pessoas que realmente estão interessadas em você No seu negócio e nos seus produtos 10 a 20 pessoas por dia é fichinha Para muitos top leaders do mercado Tem alguns que aprenderam realmente a usar a internet a seu favor E trabalhando do jeito certo eles alcançam muito, muito mais que isso todos os dias O que você faria com uma lista de mil pessoas interessadas no que você tem a oferecer? Porque é exatamente isso que você pode alcançar de forma fácil pela internet Quando você aprende a trabalhar do jeito certo no mercado digital Nos últimos anos o mercado digital tem tido um crescimento constante Apesar da crise, apesar da pandemia E o multinível digital também Ou seja, a internet é onde as pessoas estão buscando por você Pelo seu negócio e pelos produtos da sua empresa Ignorar esse mercado é o mesmo que dar um tiro no pé do seu negócio Mas peraí, por que que de repente então os métodos tradicionais que funcionam há décadas Pararam de funcionar? É isso que você está me dizendo? Que não funciona mais? Não, pelo contrário Os métodos tradicionais ainda funcionam muito bem Porém o melhor caminho para você agora É saber consolidar os dois Saber consolidar o digital com o tradicional E não é como muita gente pensa Pelo digital você não vai deixar de apresentar o plano Você não vai deixar de fazer reuniões, apresentações, eventos Nada disso Você continua fazendo o que é o bem a bar do multinível A essência dele ainda está aí Você não vai deixar de se relacionar com as pessoas Você não vai deixar de criar conexões com as pessoas Você só vai fazer isso online Você só vai fazer isso com pessoas no país todo Você vai passar a fazer isso com pessoas talvez até no mundo todo Dependendo de qual for a sua empresa e de como você trabalhar Você pode alcançar pessoas em outros países também E trazer elas para o seu negócio Esse é o poder da internet Ele não vai fazer com que o multinível tradicional morra Não, a internet potencializa a sua rede E traz para você possibilidades que você nunca teria trabalhando só no tradicional A internet é hoje em dia a maior aliada de quem está começando no marketing multinível Por isso, não caia nessa ideia de que o digital vai destruir o multinível De que a internet vai acabar com a essência do marketing de rede Ou de que não dá certo você desenvolver um negócio pela internet no multinível A verdade é que o mundo todo está na internet E ignorar esse mercado é ficar para trás na corrida para o sucesso E quanto mais para trás você ficar Quanto mais tempo você ignorar o mercado digital Mais difícil vai ser para você alcançar as pessoas que já estão lá na frente Que já largaram no mercado digital E estão desenvolvendo as suas redes pela internet E mesmo você for um completo iniciante Completamente leigo Está começando do absoluto zero Não sabe nada de internet Você também pode começar a desenvolver a sua rede Hoje no mundo digital Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link Para você clicar e saber mais do que eu estou falando Então corre lá na descrição Clique no link E conheça hoje uma ferramenta que vai te ajudar A desenvolver o seu negócio pela internet É isso aí pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo